Toda poesia vivida em canção Toda paixão pelo mar O simples sorriso e a mais forte emoção Não seria capaz de contar Toda coragem do amor e união E o brilho do teu despertar O mais colorido dos sonhos não pintou você Meu pequeno coração De tanto amor te fiz pulsar Cada segundo de luz eu separei Pra te encontrar Fazer do céu sua proteção E no meu colo te minar Pra sempre só ser meu Meu pequeno coração De tanto amor te fiz pulsar Cada segundo de luz eu separei Pra te encontrar Fazer do céu sua proteção E no meu colo te minar Pra sempre só ser Meu pequeno coração Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto